Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris, chegando mais uma vez e sempre com convidados especiais. Eu gosto de convidar pessoas para que elas venham no programa da Tamiris e falam do que faz a sua profissão. Eu gosto muito e hoje eu estou recebendo o padre Éder Camilo. Ele vem falar um pouquinho sobre o acampamento, eu tenho uma curiosidade muito grande sobre o acampamento e já faz muitos anos. E eu consegui trazer o padre Éder para falar sobre o acampamento. Fique aí, porque o assunto vai ser bem gostoso. Mas você sabia que o padre Éder já estudou enfermagem e tudo? É, quase médico. Eu vou para o apoio cultural e eu volto com ele já já. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Cicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural. Então, vamos aí cumprimentar o padre Éder. Padre Éder Camilo da paróquia São José Operário. Uma igreja muito comentada. E sempre que a gente ouve falar da igreja São José Operário, fala muito de acampamento. Os padres são bastante ativos e informativos. Porque eles gravam vídeos, eles divulgam o que acontece na paróquia. Até mesmo quando tem uma campanha, alguma coisa, os padres estão ali, fervorosos e comunicando todo o pessoal aí da comunidade, Moarama e região para o mundo. Porque quando gravam um vídeo, a gente não sabe até onde ele vai, né? E o padre Éder, então, ele faz isso e eu gostei muito de conhecê-lo. Tudo bem contigo, padre? Tudo bem, família? Saúdo você e também todos aqueles que nos assistem nesse dia tão especial. Eu quero agradecer, primeiramente, você por ter convidado, né? Pela primeira vez, uma experiência dessa de entrevista num programa de TV. É sério? Eu tinha ido algumas vezes, mas aí por entrevista de celulares, né? Via Facebook, Instagram, mas TV. Não, primeira vez. Poxa, agora eu me sentia o último biscoitinho do... Não, eu não vou falar que eu sou o último biscoitinho do pacote, porque geralmente é quebrado. Então a gente vai colocar o inteirinho. Exatamente. Né, padre? Com certeza. Padre, mas brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho de você. Você é bastante jovem. Sim. É, muito obrigado pela parte que me toca, né? Mas eu completo no dia 12 de agosto, né? 12 de agosto, 33 anos de idade já, né? Não é muito novinho assim também não, mas em relação a tantos outros, né? Com certeza. Como diz o Gaúcho, você é um guri. Um guri, um piazão. Um piazão. Nossa, padre bastante jovem. Vamos falar um pouquinho... Você já estudou enfermagem. Vamos falar um pouquinho do que você fez até chegar a ser padre. É, então contando um pouquinho da história, né, Tamires? Um pouquinho da sua vida. Da vida, né? Quando era criança, né? Sempre tive o desejo e sempre minha família é de muita, muito católica, né? De tradição católica. E a gente sempre ia ir às igrejas, de modo especial, eram lá as celebrações da missa, eram os sábados, né? A tarde. E sempre me encantou muito, né? O sacerdócio, aquilo que era a beleza do padre, até mesmo as vestimentas, como era celebrada a missa. E uma das brincadeiras que eu mais gostava de ter com as minhas primas em casa, né? Com os primos, enfim, lá na casa da minha avó, era celebrar a missa, né? A gente celebrava a missa, juntava do domingo à tarde todo mundo e falava, vamos rezar a missa. Então eu juntava lá o altar, colocava uma camisona grandona da minha avó, simbolizando que era a túnica do padre, né? E lá todo mundo celebrava a missa como se fosse verdade. E desde então isso tinha brotado no meu coração esse desejo. Todavia, ao longo do caminho, da caminhada da nossa estrada, a gente acaba, muitas vezes, né? Chega o ensino médio, depois veio outros sonhos, outros projetos, mas sempre no coração aquele desejo, né? Em determinado momento, então, eu entrei, graças ao ProUni, entrei na universidade, porque a família não tinha condições na época de bancar uma faculdade. Aí ingressei na Unipar no curso de enfermagem, né? Na época, 2009 foi isso. Aí de 2009 a 2012, então, eu estava ali na enfermagem, né? Trabalhando, inclusive era estagiário do Centro de Saúde e Escola, depois fui estagiário da Regional também. E aí, então, nesse meio tempo, acabei voltando aquele grande desejo, aquele grande sonho de ser padre de novo. Inclusive, o grande desejo veio depois de um acampamento, aliás, dentro de um acampamento que veio, eu digo assim, não foi lá que despertou, porque eu acho que já tinha despertado lá atrás, né? Isso já foi. Foi algo que Deus suscitou novamente, esse desejo, dentro do acampamento que eu fiz em 2012. E desde então, daí eu encaminhei o meu processo vocacional, fui fazer estágio vocacional no seminário. 2013 era o último ano da faculdade, concluí o último ano, já estando no primeiro ano de seminário aqui em Moarama também. Então, assim foi, desenvolveu, depois passaram-se sete anos, oito anos de modo total da somatória da formação. me ordenei diácono, bem no meio da pandemia, uma situação bem complicada, porque muitas pessoas não puderam estar presentes no dia da ordenação. Também me ordenei padre daí no ano de 2020, 28 de novembro de 2020. Também ainda não estava totalmente liberada as igrejas para a questão das celebrações, mas tudo aconteceu conforme a graça de Deus permitiu também, né? Nossa, vê só que bonito isso. Tentei resumir aqui porque é muita coisa, não dá tempo de falar tudo, mas resumidamente foi isso a história. Tem algum cachorrinho de estimação também, que nem o padre Machado? Não tenho. Na casa dos meus pais tem, mas eu não tenho ainda não. O padre Machado tem o cachorrinho de estimação. Isso. Não sei se vive ainda o cachorrinho, né? Mas ele tem. Agora, acampamento. Há quanto tempo já existe acampamento da igreja São José Operário aqui em Morama? Da igreja São José, também diz, ele começou oficialmente aqui em Morama em 2012. Foi o primeiro que eu fiz, inclusive, foi o primeiro da paróquia, né? Foi em junho de 2012. Todavia, a paróquia em si, ela buscou, o pessoal da paróquia, os paroquianos foram fazer o primeiro acampamento lá em Douradina no ano de 2011. Então, foi uma equipe pra lá, fez o acampamento, né? Se tornou campista, aprendeu a metodologia e veio para o Morama em 2012. Então, desde 2012, né? Vamos fazer 12 anos aí que a paróquia São José Operário já é a referência de acampamento aqui na cidade de Morama, né? Depois veio também a paróquia São Vicente Palotti, que também desenvolveu o acampamento e até hoje atua. Mas, oficialmente, foi em 2012 e começou aqui em Morama. Agora, esse acampamento, padre, acontece em muitas outras cidades ou poucas cidades? Graças a Deus, em nossa diocese, bastante cidades e paróquias já exercem e atuam dessa forma com o acampamento, como uma forma de evangelização, né? No mundo todo, no Brasil, de modo especial, ainda não se há algo grandioso em si, né? Mas no Paraná e de modo especial em nossa diocese já tem muitas paróquias que atuam, né? É importante salientar, Tamires, que o acampamento em si ele teve a sua origem lá na década de 90, mais ou menos, né? Não é algo que surgiu, assim, de uma forma que já tinha ou foi estruturado de qualquer jeito, né? O Papa São João Paulo II, no ano de 1983, ele, dentro da conferência latino-americana que foi em Santo Domingo, ele pediu, né, aos bispos que tivesse uma nova forma de evangelização, né? Que fosse uma nova forma de evangelização tanto na questão de estrutural, metodologia, no ardor missionário, né? Então, eles estudaram depois o caso e aí surgiu, então, aquilo que foi chamado de Evangelização 2000, né? Dentro dessa Evangelização 2000, uma das metodologias que foi elaborada por José Prado Flores, que é do México, né? Um leigo católico, foi que ele organizou, então, essa estrutura de acampamento. Desde então, o acampamento, então, ele veio pela primeira vez para o Brasil em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Lá, então, atuaram-se a equipe do José Prado Flores, ele veio, atuou no Rio de Janeiro, ele exerceu e aí aconteceu o primeiro acampamento. Do Rio de Janeiro, o Astromar, que é muito conhecido no nosso meio católico, né? Levou para Presidente Prudente em São Paulo e de lá, então, se espalhou para todo o Brasil, né? Em nossa região aqui do Paraná, ele aconteceu primeiramente depois em Paranavaí, depois foi para Cruzeiro do Oeste, Douradina, o Moarama e aí se estendeu para várias cidades aqui da nossa região. Nossa, que bonito! Agora, acampamento é só para jovens ou para os casais, né? Para os idosos, é para crianças? Vamos falar sobre isso, padre. Na verdade, é para todo mundo. Sério? Para todo mundo. Nós temos várias modalidades de acampamento, né? Começando assim, cada realidade paroquial pode atuar de uma forma muito espontânea em relação a isso, né? Mas nós temos várias modalidades que abarcam todas as idades. De modo especial, começando ali com crianças ali de 8 a 10 anos, que é o acampamento Manaim, né? Ai, que lindo! A gente começa com eles, são dois dias de acampamento, depois tem o Mirim, né? Que são crianças ali de 12 a 13 anos também, que são dois, três dias de acampamento. Aí vai avançando, né? O FAC, que é para adolescentes, o juvenil, que é para os jovens, o sênior, que são para pessoas acima de 25 anos ou casadas, de qualquer idade, né? Aí tem o de casais, que inclusive nós vamos ter um agora na nossa paróquia, agora no feriado de agosto, Dia 15, Assunção aqui na cidade é feriado. Vamos estar, estamos aí já organizando o nosso acampamento de casais. Depois tem para os idosos, que são os raízes, né? O acampamento raízes, que é muito bonito também, um dos acampamentos mais belos que nós temos é o raízes, porque remonta muito a nossa história, né? Embora a gente, eu no caso, muitos jovens não viveram aquilo que o povo lá atrás viveu, mas nós lembramos nossos avós, né? Então muita gente faz também. E aí tem outras modalidades que foram surgindo, o acampamento 2, que para campistas que já fizeram uma vez e podem fazer de novo. Temos o acampamento de famílias, também agora, que está sendo organizado. Enfim, são várias modalidades para que todo mundo possa ser contemplado pelo acampamento, né? Agora, quantos dias é de acampamento? Vamos falar dos adultos. Casais. Casais. E casais geralmente são quatro dias, Samiris. Quatro dias. Quatro dias. Começa num dia de manhã e vão seguir-se até quatro dias, até terminar a noite com a Santa Missa, né? De encerramento. O sênior juvenil, na paróquia São José Operário, nós estamos realizando ele em cinco dias fechados, né? São cinco dias intensos de atividades. O FAC, geralmente, são quatro dias. O das crianças, como eu te disse, são dois dias, três dias, né? Também o Raízes para os Idosos são quatro dias. Então depende muito da estrutura paroquial e como a gente quer organizar o cronograma do acampamento, né? Ótimo. Agora, vamos falar desses quatro dias. O que é discutido nesses quatro dias? Uma vez eu fiz uma pergunta a respeito disso, eu falei assim, não vou te falar nada. Eu não sei porquê que as pessoas falam, falam de um assunto, não vou te falar nada do que é segredo. É, Tamir, veja bem, claro que eu entendo o que as pessoas dizem e também eu sei que essa pergunta sua não vai poder ser muito invasiva, por quê? Porque, de fato, não é questão de esconder por esconder, porque há algum segredo que é... vira o encanto do acampamento que vai fazer, é por isso. Quem diz alguma coisa para quem não fez, deixa de que aquela pessoa que ainda não fez tenha a oportunidade de viver inteiramente o momento, né? Como tudo na vida, né? Quando você já vai sabendo para o que você vai viver, você já vai com algum tipo de ressentimento ou com algum tipo de preconceito ou até mesmo fechado. E lá não, lá nós vamos, nós preservamos esse segredo, chamado segredo, né? Não porque é uma coisa assim inacessível, pelo contrário, todo mundo é disposto e convidado a fazer. Mas para que quem for possa, de fato, vivenciar a experiência de uma maneira única, né? Que, como todos os que fizeram, vivenciaram. Porque quando se vai sabendo, aí realmente parece que dá uma dificultada no processo ali que acontece. Então, as estruturas em si, não adentrando dentro do que acontece lá dentro, claro, mas, assim, ela envolve aquilo que nós chamamos de querigma, o anúncio do querigma. Querigma, na tradição cristã, significa a boa nova, né? Anunciar o amor de Deus ou, para quem já sabe, reformulá-lo, demonstrar de uma outra forma, fazer a pessoa realmente se entender como amada por Deus, como uma situação de vida, por exemplo, tão difícil que, às vezes, a pessoa passa, né? Uma situação de transtorno, muita dor, ressignificar em si isso em Deus. Poxa vida, né? Deus nos ama, Deus é pai, Deus cuida, Deus é aquele que zela pelo seu rebanho. Então, uma forma de que o acampamento exerce na vida das pessoas é isso, tentar fazê-las entender que a vida do jeito que está não precisa estar assim. A vida do jeito que está não precisa permanecer assim, mas em Deus pode ter um outro significado, um outro sentido, né? Então, tudo aquilo que acontece lá dentro, seja as dinâmicas, seja as pregações, né? Seja aquilo que lá dentro é realizado, converge para esse fim, para que a pessoa se sinta novamente amada por Deus, porque muitas vezes, também a gente bem sabe disso, são tantas dores, tantas situações difíceis que as pessoas passam e que acabam esquecendo disso, né? O quanto são amadas e o quanto elas têm um Deus que as ama e que pode tirar as da situação que estão, né? Concordo contigo, padre. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com o padre Éder Camilo. Perguntar para ele, nesse acampamento, os casais ficam juntos ou separados? Como funciona? Eu não vou ficar fazendo muita pergunta, porque ele não vai falar mesmo. Então, vai ficar assim um segredinho, para o dia que você for, tudo será uma grande surpresa para você, tá bom? Eu volto já. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semana mas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural Então, vamos continuar aqui com o padre Éder Camilo da Igreja São José Operário E o nosso assunto aqui hoje é sobre o acampamento Com certeza quando acontece quando vocês terminam o acampamento já estão trabalhando em outro Sim, verdade Quantos acampamentos tem por ano? Por ano na nossa paróquia? Quatro, cinco? Não, nós esse ano estamos com seis acampamentos por conta de falta de feriado Porque alguns feriados caíram em sábado e domingo esse ano Então, a gente não conseguiu estruturar muito bem Ah, vocês esperam feriado? É, tem que ser feriado porque como eu te disse são quatro, cinco dias Então, as pessoas conseguem também sair todo esse tempo do trabalho estando exercendo atuando na sua profissão Então, a gente espera chegar um feriado para poder emendar Geralmente a pessoa perde um dia de serviço e aí emenda com o feriado Mas assim, também não precisa de muito porque a estrutura da paróquia também já tem muitas atividades Então, com seis acampamentos por ano a gente consegue trabalhar bem e atender bem o nosso povo também Esse ano, por exemplo já vamos agora como eu te disse vamos de casais agora em agosto Então, nós vamos para o quarto vão faltar dois para completar o ano daí Será o Mirim que é para crianças de 12 a 13 anos e depois o FAC também Daí fecha o ano Aí fechamos o ano E volta as atividades quando? Provavelmente sempre em fevereiro com o acampamento juvenil no carnaval No carnaval sempre a gente destina aos jovens para que ao invés de estarem na rua fazendo coisas que não são de Deus possam estar dentro de um acampamento rezando e buscando a graça de Deus na sua vida Amém E daí, padre no acampamento dos casais o casal fica junto o tempo todo ou eles são separados cada um tem uma atividade como funciona? É de conhecimento geral também O acampamento uma das estruturas do acampamento é dividir as pessoas por equipes Lá dentro as pessoas são divididas por equipes para que possam realizar as atividades que lá são elaboradas No de casais também há uma divisão por equipes porém, claro obviamente o casal fica junto não teria sentido separar os casais sendo que toda a dinâmica toda a organização do cronograma do acampamento e aquilo que ele é voltado é realizado para o casal então não teria sentido nenhum a gente separar os casais então tudo lá dentro acontece com os casais quando o acampamento é de casais Agora, quando a pessoa vai fazer, por exemplo um sênior e ela é casada aí a orientação é contrária é bom que ela não fique com o seu casal com o seu parceiro ou sua parceira porque de fato daí as dinâmicas são outras e a elaboração do processo do acampamento exige que isso seja separado até bom que não fique juntos por conta da dinâmica que lá acontece mas quando é de casais o casal fica junto Muitos palestrantes, padre e quem são os palestrantes? Tamires, eu na paróquia São José Operário eu zelo muito por isso porque os pregadores a gente chama de pregadores os pregadores são pessoas que primeiramente eu zelo pela formação que eles têm pela conduta de vida que eles exercem na sociedade pelo comportamento que eles também exercem aqui fora porque é muito complicado a gente poder estar lá dentro levar pessoas assim e depois aqui fora dá contra o testemunho e parece que joga tudo fora concordo então estava lá os campistas olhando aquela pessoa pregar muito bonito por sinal mas chega aqui fora a vida não condiz todos nós temos nossas falhas é visível isso e a gente sabe disso mas nós estamos também lutando para manter um certo comportamento digno daquilo que Deus nos pede então eu zelo muito por isso na paróquia então quem são? geralmente são nossos paroquianos mesmos que eu converso que antes do acampamento eu sento a gente elabora junto as pregações analisa pontos importantes da pregação foca na palavra de Deus naquilo que é a doutrina da igreja e aí sim essas pessoas quando eu sinto que estão preparadas e destinadas àquilo aí sim a gente coloca lá para fazer as pregações então isso é muito importante pelo zelo que é o respeito também pela vida de quem está lá porque as pessoas que frequentam o acampamento são pessoas que frequentam a igreja ou tem pessoas que não tem uma proximidade muito boa com a igreja com Deus você fala dos campistas que vão fazer o acampamento? sim, todos a equipe de trabalho a gente chama de equipe de trabalho que são aqueles que trabalham no acampamento geralmente são pessoas da paróquia da igreja que já foram campistas obrigatoriamente tem que ter sido campista antes e são pessoas que atuam na comunidade nos grupos frequentam a paróquia enfim pertence à comunidade paroquial agora os campistas realmente muitos alguns grande parte são pessoas já de caminhada que vão lá eu sempre digo assim Tamires que tem campista que não precisa às vezes não está precisando do acampamento mas merece fazer merece pela experiência que ele traz então são pessoas que já tem uma caminhada de fé bonita mas que merecem fazer a experiência mas grande parte Tamires e aí que chega o grande momento do acampamento é quando vai chegando o momento das inscrições e você sabe que a gente não consegue abarcar todo mundo porque são muitas inscrições a procura é grande a procura é grande e a estrutura que nós temos se a gente colocar muitas pessoas lá dentro dificulta a dinâmica do acampamento então muitas pessoas que procuram são pessoas em estados bem debilitados de vida pessoas que intercedem inclusive por essa às vezes é caso de bebida de questão de tentativa de suicídio são pessoas muito feridas muito feridas bem machucadas como nós falamos exatamente quanto comporta quantas pessoas aonde que vocês fazem nós fazemos Tamires no sítio da paróquia que é o Recanto São José se chama Recanto São José onde fica? fica indo para Cruzeiro do Oeste na direção de Cruzeiro do Oeste a localização exata não vou passar porque vai que alguém vai lá ver mas é na direção de indo para Cruzeiro do Oeste numa área rural que nós temos ali muitos já conhecem mas alguns ainda não mas lá toda uma estrutura preparada você veja bem é sede própria então exatamente já são há 12 anos de acampamento graças a Deus Tamires o apoio também dos nossos campistas da equipe de trabalho cada vez que se passa o acampamento nós temos lá o apoio dessas pessoas com doações para ajudar a melhorar a estrutura do sítio manter o sítio na sua estrutura então graças a Deus muitas coisas foram feitas em 12 anos graças à ajuda da nossa equipe de trabalho dos nossos campistas e por isso fez com que aquela estrutura que estivesse lá hoje pudesse abarcar cerca de 200 campistas por vez 200 campistas por vez a média fora a equipe de trabalho que dá 300 400 pessoas então por acampamento nós temos ali em média claro pode variar mas em média 400, 500 pessoas lá dentro do sítio bastante gente bastante bastante agora esse sítio é só para acampamento ou também plantam alguma coisa assim não plantar não é só para acampamento até porque ele não tem uma estrutura de plantio e nem de criação de gado é um sítio pequeno pequeno toda a estrutura ela é destinada para isso mesmo para pregações com barracões com banheiros com cozinha refeitório e o centro de tudo que é a mata a mata é o coração do acampamento onde acontece uma das grandes partes das situações do acampamento acontece na mata mesmo porque é um acampamento você é de Morama? eu sou lá de Alto Piquiri minha família é de Alto Piquiri mas eu vim morar para Morama com 18 anos por conta da faculdade enfim trabalhei trabalhava por aqui e tenho Morama como claro uma cidade do coração me sinto moramense também por uma cidade que tanto me acolheu você mora pertinho vê os pais sempre com certeza a gente sempre que pode estar indo lá agora nasceu meu primeiro sobrinho faço questão de quando puder ir lá visitar é tio fresquinho fresquinho primeiro ainda bobão ainda bobão padre eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para as pessoas que te acompanham já na igreja eu estou tendo imenso prazer em te conhecer estou muito feliz de te conhecer aqui a gente já judiou dele quando chegou a gente brinca mesmo para que a pessoa se sinta literalmente em casa e à vontade então vou te deixar à vontade para você deixar aquele recado para as pessoas amém eu que agradeço também quando te conhecia pela televisão várias vezes mas nunca te conheci pessoalmente tão muito simpática não é só pela TV mas realmente pessoalmente muito simpática obrigado obrigado pela acolhida de todos aqui também que hoje nos acolheram e a grande mensagem que eu deixo da ministra do acampamento igual eu te disse às vezes a gente poderia poder partilhar muitas coisas mas para não perder o encanto a gente priva nesse sentido para que as pessoas possam fazer e assim eu quero desejar que o máximo de pessoas possíveis possam fazer essa experiência porque não é que o acampamento é uma segregação na qual quem é campista é melhor de quem não é nós somos cristãos nós somos católicos na vida da nossa fé da igreja e o acampamento vem para somar na vida das pessoas que fazem então a grande mensagem que eu deixo é que para aqueles que podem que desejam fazer o acampamento muita gente tem resistência por medo por não saber o que lá acontece todo mundo chega lá é bonito de ver às vezes com a cara assim meio fechada bravo vai, querem não sei o que que vem fazer aqui aí vai acontecendo vai mudando o semblante vai mudando o jeito de ser e a gente vai percebendo que Deus vai usando dos seus meios humanos inclusive para tocar o coração das pessoas e mudarem de vida então a grande mensagem que eu deixo é essa que aqueles que um dia tiverem oportunidade o desejo de fazer um acampamento façam é uma experiência muito bonita de fé de oração de experiência com Deus e que todos nós mesmo que não precisamos merecemos fazer essa experiência amém amém muito obrigada por ter feito eu te agradeço obrigado que Deus te abençoe amém você também e que a tua caminhada seja uma caminhada de muita luz amém louvado seja é o que eu te desejo obrigado eu vou pro apoio cultural e volto já oi gente eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção poupança premiada Cicrede 2024 pra participar é simples depositou ganhou o cupom da sorte pra concorrer faça como eu e bora poupar hoje a minha culinária macarrão ao creme de leite moda tamires então o que que eu vou utilizar na minha culinária de hoje eu vou utilizar 300 gramas de macarrão penne uma cebola de cabeça média uma cenoura ralada três dentinhos de alho o sal você vai utilizar do jeito que você quiser o molho de tomate você pode fazer em casa então eu peguei dois tomates e daí eu cozinhei um pouquinho e depois eu triturei e coloquei um pouquinho de orégano e um pouquinho de sal também esse aqui você encontra no mercado que é a vapor tanto a ervilha quanto o milho verde aqui está o nosso creme de leite eu vou utilizar uma caixinha já coloquei meu macarrão cozinhar aqui eu coloquei um pouquinho de manteiga e um pouquinho de óleo girassol então aqui eu vou já fritar a cebola então eu vou colocar o alho e aqui você vai colocar a cenoura juntinho e eu frito um pouquinho também aqui eu vou colocar o meu molho agora vai seque aqui nós vamos colocar nosso creme nosso creme de leite é só tirar a água do macarrão e está tudo pronto agora vamos colocar o nosso molhinho por cima desta massa e você faz assim para que penetre no meio do macarrão e fica gostoso é um prato simples mas saboroso agora eu vou experimentar o meu macarrão é muito gostoso esse macarrão gente é show de bola vale a pena hoje eu fico por aqui com a minha culinária macarrão ao creme de leite a moda tamires e o programa da tamire chegou ao final mais uma vez obrigada pelo carinho atenção de vocês a qualquer momento eu estarei aqui no estúdio nesse estúdio lindo que a tv up me proporcionou gente é muito bacana é gostoso você poder trabalhar numa tv onde eles né colocam tudo isso à tua disposição obrigada Ederson por teu carinho de sempre fez falta né por aqui mas eu estou muito feliz beijos e abraço pessoal tudo de bom eu eu volto a qualquer momento com vocês ah lembrando que nós temos o nosso canal no youtube viu o padre Eder Camilo vocês estarão vendo lá aliás o padre Eder Camilo estará no mundo todo todo mundo vai poder vê-lo né e acompanhar o nosso bate-papo lá nós estamos chegando a quase 3 mil vídeos se não me engano então entre lá curta o nosso trabalho deixe o seu joinha e nós eu fico muito feliz quando alguém passa por lá e deixa uma pergunta deixa recados eu recebi uma é um recadinho de Portugal semana passada né de uma senhora pedindo o contato de um profissional que eu entrevistei mas é assim estamos no mundo todo beijos e abraços e até lá a tên tên Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma